O Silvio, 2.400 anos atrás, como um atleta no estádio olímpico de Rhodes. Era uma viva, vejam. Tirou foto? Não. Tira então, né? Tira então, né? Aqui em cima, que vai aparecer um card aqui em cima, que vai te levar para esta playlist desde o início, onde tem desde o começo, todas as dicas, como é que eu formatei essa viagem, tudo início, até esse ponto onde nós estamos. Tá legal? Ah, e outra coisa, não esquece de se inscrever, compartilhar, curtir, ativar o sininho para que você receba sempre uma notificação de um vídeo novo e que assim eu me estimulo a cada vez mais produzir conteúdos melhores para vocês. Bora para o vídeo. Neste ponto da viagem, nós estamos chegando em Ankara. Ankara é a capital administrativa da Turquia. Então ali são as sedes do governo, tem uns monumentos muito interessantes. Vocês vão dar uma olhada nas imagens aí. E depois disso, nós voltamos para Istambul para dar continuidade à nossa viagem. Qual foi essa continuidade? Nós saímos de Istambul e fomos para Rhodes. Enfim, fechamos a Turquia. Foi um espetáculo. A Turquia é realmente um país extremamente invejável. Vá sem medo. Um país muito curioso. Tem muita história. Tem muita coisa interessante para se ver nesse país. E de lá nós começamos a nossa odisseia grega. Chegamos na primeira ilha, que foi Rhodes. Rhodes é a segunda maior ilha da Grécia. E é muito grande. Então eu sugiro, se você quiser, você alugue um carro. Porque é muito interessante para você conhecer a ilha toda. Rhodes tem algumas praias, mas ela não é considerada uma ilha para você passar um veraneio. Se você quiser uma ilha de veraneio, você tem que ir para Míconos, você tem que ir para Santorino. Até mais Míconos. Rhodes é mais história. Não é tanto veraneio assim. Mas é muito interessante. É a cidade de Ankara. Estamos aqui no centro administrativo. Se eu não me engano é o principal. É o mausoléu do Ataturk. Ataturk foi um homem que em 1923 decretou a proclamação da república aqui, na Turquia. E ele mandou embora todos os muçulmanos radicais. Não muçulmanos, na realidade os radicais. Transformou isso aqui numa grande democracia. Não, ele foi um ditador legal. Transformou o país, liberou o país. É isso. Zip de Silvio. Tchau. 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 Gente, esse é o restaurante que a gente jantou alguns dias aqui em Estrelau e tem um visual com o Bóixforo Estonteante Estonteante Esse é o Bóixforo Ou é o Mar de Mármora Olha que bonitinho esse bar Olha que simpatico Esse é no terraço do nosso hotel Estamos saindo de Istambul Vamos pegar o voo Hoa 316 de Istambul para Atenas Depois a gente faz Atenas Rods que é o voo quando eu vou a Hoa 710 Até a voa descreça Party Queridos amigos invejáveis Vamos falar agora da locação de veículos em Rods Quando nós chegamos em Rods tinha uma pessoa da locadora nos aguardando para entregar a chave e nos auxiliou que a devolução deveria ser no aeroporto e que nós deveríamos fechar o carro e colocar a chave na roda dianteira Curioso né Foi isso que a gente fez lógico que nós fotografamos e filmamos tudo para não ter nenhum tipo de problema lá para frente mas não teve foi tudo certinho em Rods foi tudo tranquilíssimo Gente esse é nosso quartinho bem legal essa gente é a vestite a nossa do nosso hotelzinho bem ruim sabe bem ruim Onde você está? Cidade Velha em Rods Dentro das muralhas Dentro das muralhas da Cidade Velha estávamos tentando lembrar o que significa o que seria o Colosso de Rods a gente não lembra mais estamos no meio na fonte da Cidade Velha em Rods num fio Exatamente entre esses esses dois coisinhos ali que são dois monumentos é onde originalmente esteve até 232 ou 52 antes de Cristo o famoso do Colosso de Rods que provavelmente tinha uma perna em cada palanquinho daquele ali e ele devia acender mais ou menos uns 100 metros e dizem que ele era de bronze então é isso essa conta é documentada ok gente é o som de um dancing grego estamos indo conhecer da praia de Lindos na nossa praia gente aquela lá é Acrópole de Lindos tem que parar aqui tem que parar aqui tem que parar aqui tem que parar ali tá vendo ali tem que tirar peraí esse é o caminho para chegar a Acrópole em Rods na praia ou melhor na cidadezinha de Lindos na ilha de Rods os franceses andaram por aqui também por isso que tinha o sinal da coroa francesa a flor de lis lá na cidade velha tá e a Grécia está só começando olha o zoom gente bem o que eu imaginei minha aqui estava a vitória de Tamotrá sendo esse nicho que é uma não se sabe a quem atribuir que é um artista anônimo ela estava colocada aqui onde está esse barco o navio sabe o que você está fazendo o que você está fazendo é uma briga de energia de Zeus agora também a o era com e com o a com com E deve ter nascido outro, entendeu? E aí, mas por diferente? Não, não sei. Que bonito. Olha, tá do ladinho do meu pé. Cidade velha, em Rhodes. Entrando. 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 Lívia The sound of the universe No light I am The bluetooth The instrument The turn I can't see The sound of the universe The sound of the universe The moon Estamos chegando em Santorinho, parece a nossa Gabina, o nosso Blue Star Ferry, nossa Gabina, olha eu, cara avançadíssima, olha, cara avançadíssima. Tchau.